Música Bem vindos a Mágica do Pré-Especial No programa de hoje eu vou me adiantar um pouquinho já esperando o segundo livro do Miracleman que deve ser lançado nesse semestre o primeiro foi lançado no final em dezembro de 2020 o segundo deve estar agora nesse primeiro semestre pelo menos em 2021 espero que seja nessa cronologia eu vou trazer Miracleman, livro 2 o livro A Síndrome do Rei Vermelho mas através dessas seis edições que foram lançadas pela Panini em 2015 foi em 2015 essas daqui as primeiras edições eram de 2014 mas eu falei no vídeo anterior e correspondia ao livro 1 Bem, Miracleman eu já tinha comentado no outro vídeo mas ele é um personagem que foi criado pelo Mike Angelo nos anos 50 ele é uma cópia descarada do Shazam ele fala uma palavra mágica e se transforma num super-herói num garoto que se transforma num super-herói o garoto trabalha num jornal depois ele tem uma família que também tem uma família que também se transforma e tem super-poderes essas são as histórias do Mike Angelo e depois nos anos 80 esse personagem foi revivido pelo Alan Moore nos moldes do Alan Moore nos moldes da década de 80 tudo mais sombrio e realista no que viria a inspirar e viria a influenciar bastante os filmes e as séries agora nessa década de 2010 e 2020 mas vamos para Miracleman e aqui eu vou trazer as edições 5 a 10 como eu tinha dito e dentro delas vai ter essa história a Síndrome do Rei Vermelho que já foi publicada nos Estados Unidos na Inglaterra e em outros países como o Livro 2 que vai pegar todas as séries é o segundo arco basicamente o segundo arco mas ela vai corresponder às revistas Warrior 12 até a número 21 todas do Alan Davis, Chuck Austin e o escritor original essa republicação que foi a Marvel republicou em 2014 e a Panini também trouxe logo para o Brasil o Alan Moore não permitiu que o nome dele fosse colocado em vão então é o escritor original mas enfim nos anos de 83 a 86 83, 84, 85 na verdade essas edições de Warrior foram publicadas e o final da história ela vai pular um ano para Miracleman já a revista chamando Miracleman número 6, 7, 8 6, 7, 8, 9, 10 ou na verdade 7, 8, 9, 10 é o finalzinho da 7 a 8 inteira a 9 inteira a 10 inteira bem, o que aconteceu? a revista do Miracleman que era chamada de Marvelman o personagem era chamado de Marvelman ele era publicado dentro de uma outra revista chamada Warrior só que os direitos da Warrior era de uma editora junto com a Alan Moore e outras pessoas mas tinha uma editora que estava publicando essas revistas em meados de 85 eles perderam uma ação judicial da própria editora Marvel que não queria que um outro personagem tivesse o nome Marvelman e não fosse da Marvel bem, depois de várias brigas judiciais essa editora que tinha os direitos do Marvelman ela perdeu os direitos ela foi à falência o personagem ele passou para Eclipse uma outra editora e essa editora Eclipse ela tocou o barco com o Alan Moore mas aí outros autores outros desenhistas entraram para o time saiu o Alan Davis e entra o Chuck Austin principalmente o Chuck Austin ainda tem o Rick Veitch na edição 9 e na edição 10 Rick Veitch com o Rick Bryant fazendo a arte final mas tudo isso por causa de uma embrólio judicial que vai exigir a mudança do nome quando faz essa exigência a editora ela perde os direitos tem uma briga também com a Alan Moore por quem que vai ganhar mais quem que não vai ganhar tudo isso depois foi para Eclipse que em 1985 começa a republicar o personagem mas com o nome já de Miracleman aí ela republica todas as histórias que foram lançadas naquela Warrior em edições separadas que vai até a edição número 6 especificamente e aí a partir da edição número 7 ela vem com edições histórias inéditas do Alan Moore e com essa mudança de desenhistas é um rolo completo esse início esse reinício do Miracleman nos anos 80 que vai pegar quase que a década inteira o Alan Moore ainda fica mais um arco ele fica mais uns 6 números pelo menos que foram publicados aqui pela Panini em 2016 2015 2016 mas esse é o livro 3 e eu vou falar em outro episódio por enquanto vamos para a história do Miracleman nesse livro 2 A Síndrome do Rei Vermelho e ela é muito legal sabe o Alan Moore é um autor que sabe trabalhar a era de ouro a era de prata sabe reviver os elementos dessa era de ouro a era de prata por um cinismo completo dos anos 80 não é à toa que o Alan Moore vai influenciar os quadrinhos ele e outros autores mas o Alan Moore um dos principais que vai influenciar os quadrinhos a partir do final dos anos 80 para os anos 90 mas antes dele fazer o Watchmen por exemplo ele estava aqui no Miracleman já trazendo os primeiros elementos que ele ia trabalhar no próprio Watchmen então vários dessas passagens da década de 50 do Marvel original elas estão aqui mas de uma forma muito mais perversa bem a gente vai acompanhar o Miracleman a esposa dele ela está grávida o Miracleman é um personagem que troca de corpo com outra pessoa na verdade o Miracleman ele troca de corpo com Mike Moran que é um jornalista de meia idade meio meio falido meio fodido e aqui ele é aquele grande herói que é é o Superman mais próximo do ideal do ideal nazista de Superman forte loiro e acima de qualquer de qualquer outro ser humano infelizmente esse Superman esse Miracleman ele não é nazista ele não é babaca filha da puta ele tenta simplesmente tocar a vida dele sendo o máximo que ele pode daquele super herói clássico que faz de tudo para salvar as pessoas em volta dele o problema é que o mundo não funciona de uma forma tão simplista assim bem enfim a esposa dele vai ser sequestrada ela está grávida e aí nas edições seguintes a gente vai acompanhar o Miracleman completamente insano atrás da esposa procurando ela de todas as maneiras tem uma passagem bem interessante aqui que chama Síndrome do Rei Vermelho que dá nome ao livro 2 se passa dentro da mente do Miracleman ela é um pouco é um flashback dos anos 60 e é nessa história que se passa numa realidade paralela que eu não vou contar detalhes mas é ele e os outros dois irmãos dele que também tem superpoderes um deles inclusive apareceu foi o vilão do livro 1 eles vão ter uma trajetória nessa realidade paralela e isso faz parte tanto da origem do vilão do vilão desse arco que é o Garguza um nome bem bem estranho um cientista louco que ele não é bem louco na verdade ele é bastante egocêntrico ele tem megalomania mas ele não é louco ele é bem sã nas coisas nos planos que ele está desenvolvendo e bastante sádico também e aí o Miracomem enfim ele vai se envolver com esse Garzua e é tanto a origem do Garzua dessa obsessão que ele tem com o Miracomem quanto a origem do próprio Miracomem e putz meu que bacana foi essa história porque eu estava acompanhando uma leitura como se ela fosse algo bem simples na verdade uma história bem simples embora violenta a esposa do Miracomem foi sequestrada ela está grávida e ele vai atrás e o Garzua é sádico e tortura mata sem sem dó nem piedade mas nada além disso uma história simples só que não só que tem mais coisa o Alambor começa a destrinchar como se fosse uma cebola essa origem dos dois personagens de uma forma bem legal ela me surpreendeu embora se for analisar bem ela não é tão surpreendente talvez para a época obviamente dos anos 80 mas são elementos são formatos são narrativas que vão ser trabalhadas ao longo desses últimos 30 anos nos quadrinhos no cinema por vários autores e pelo próprio Alan Moore nas suas outras histórias enfim eu gostei bastante eu achei que o Alan Moore me surpreendeu mais uma vez positivamente estou gostando bastante do Miracomem e estou espaçando muito a leitura para tentar acompanhar esse lançamento da Panini porém acho que o livro 3 eu não vou demorar tanto assim para ler no final desses volumes dessas revistas que a Panini lançou ainda tinha uma os extras da arte da produção da revista mas acho que o mais interessante são as histórias datadas do Marvelman da década de 50 em branco e preto lá para o final sempre tem uma história do Marvelman dessa época da década de 50 escrita por Mike Anglo mas o que é mais interessante nessas histórias é que não são todas obviamente que foram publicadas mas são escolhidas a dedo as que vão fazer as que vão ser referenciadas na revista do Alan Moore então a gente tem na edição número na primeira edição da edição número 5 a gente tem a origem do Garzua dessa dessa realidade da década de 50 a gente tem a origem do próprio Miracomé a gente tem os os encontros dele com esse mundo mundo paralelo dos sonhos são outros personagens outros heróis e vilões que vão aparecendo então é uma história muito bizarra que o Miracomé ele vai ser pintado por um pintor famoso mas por algum motivo o pintor não consegue fazer a pintura que não seja cubista ele detesta o movimento cubista e aí o Miracomé entra na cabeça dele e descobre toda uma organização da imaginação que invadiu a cabeça desse artista para agora ele ser cubista é surreal a história o texto do Mike Angelo não é legal é bem é bem tosquinho mas ele tem ideias bacanas essas ideias bacanas são muito bem trabalhadas depois pelo Alan Moore nessas nessas histórias bem enfim gostei espero que vocês tenham gostado do vídeo também essas foram as edições que eu comentei hoje das 5 a 10 do Miracomé que a Paninha publicou já faz um tempo mas provavelmente o encadernado desse segundo volume desse livro 2 deve vir em breve esse semestre pelo menos espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapa do preço no Facebook me sigam no Instagram no arroba o preço onde eu falo sobre filmes e séries ouçam também o Fortaleza Quântica qualquer agregador de podcast Spotify ou Anchorage ou qualquer outro digita Fortaleza Quântica vocês vão encontrar a gente e eu e mais alguns amigos meus a gente discorre sobre vários temas é muito divertido essas conversas em geral elas não são datadas porque elas vão comentar temas e dar sugestões de filmes séries quadrinhos sobre aquele tema em específico além disso tem a Amazon qualquer compra na Amazon ajuda muito o canal a trazer outras coisas a trazer material um pouco diferente daquele que a gente já está acostumado e comentem o que vocês acham do Miracomé o que vocês acham do Alan Moore no Miracomé se vocês já leram ou não leram estão comprando esse encadernado em capa dura que a Panini finalmente trouxe embora no momento não tão bom que agora os preços dela estão bem altos enfim comentem a gente começa comentários até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos